Quando que eu não tretei com alguém no ar e na vida real? Até mesmo com o Tutinha. Eu brigava com o Carioca pra caramba. A vida inteira. Eu não tenho ideia que eu te amo. Não, por um período ela me odiava. Ela me odiou. Ela me odiou. Mas, é... E as pessoas acham que por um... Naquela semana que eu saí, foi porque eu respondi pro Emílio. É, foi meio pesado aquilo. Eu não lembro porque eu não fico assistindo. Mas imagino que tenha sido sim. Eu vi o bagulho, eu achei pesado. Foi? Você ficou do meu lado? Você não ficaria se você estivesse lá? Não, eu não entendi a sua reação. Achei ela... A sua reação, achei ela... Ah, já tava assim, né? Sim, eu achei que você perdeu a razão. Com certeza. Na minha opinião. Ah, imagino que sim. Acho que fora do ar... Você ficou quantos anos na rádio? 15. É tempo pra caralho. É, tem horas que você tem que... Fiquei dos 15 aos 30... Dos 16 aos 30. É triste que vai ser uma briga, né? Você tá brigando com o cara.